A CIDADE NO BRASIL 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 E demogubam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha a situação aqui do pai com a criança Não é de hoje, não é de hoje Tiraram os pais de família que trabalhavam aí Falaram de tanto esse jeito Pico, explotação Olha a situação que está agora Pico, explotação Pico, explotação Pico, explotação Pico, explotação Pico, explotação